Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar Desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito Se gostar do vídeo, dá um like e compartilha, peça para quem você compartilhar Também se inscrever, dá aquele like e compartilhar Se quiser ajudar o canal, tem um pix aí na tela Ou se não, um coraçãozinho aí embaixo no vídeo no YouTube, beleza? É o seguinte Rapaziada, que coisa, né? Que luxo, né? Vamos falar a verdade, né? O PSG, né? Paris Saint-Germain Mano, os caras tem um elenco absurdo, né? De craques, né? Messi, Neymar, Mbappé, fora outros que tem lá, cara E aí, recentemente, os caras vão lá e renovam o contrato com o Mbappé Dizem que coisa, coisa absurda de grana, coisa fora do normal Só que aí, depois disso, né? Dispenso Neymar e dispenso Messi Simples assim, Neymar e Messi, fora do Paris Saint-Germain Os caras comunicam que vão colocar os jogadores à venda E que não interessa mais o futebol deles Diz que seria uma das exigências do Mbappé Para acertar o contrato com os dois Vai saber, né? A briga de Egos ali é muito grande, né, cara? Você imagina Os três, praticamente os três maiores jogadores do mundo Um dos três, né? Então, o Mbappé hoje é uma celebridade francesa, né? Talvez o melhor jogador da França O cara mais top ali E deve ter feito a exigência dele, né? Diz que o Neymar foi ele que, olha Manda o Neymar embora Cara, simples assim Aí o Neymar, todo mundo está especulando para onde vai Fala-se que volta para o Brasil Eu acho difícil ele voltar para o Brasil Eu acho que ele vai ficar na Europa mesmo E vai se acertar com algum time de lá Provavelmente da Premier League O outro é o Messi, cara O Messi, cara Como é que pode, né, cara? O cara jogava o que jogava no Barcelona Mas que sentiu tanto baque, né, meu? Que não se adaptou muito bem lá no Paris Saint-Germain Fez uma temporada de números baixos Pelo padrão que ele jogava Assim como o Neymar também, né? Na última temporada o Neymar Não foi boa, né, cara? Então, aí o pessoal começa a especular Para onde começa e vai e tal Aí começa a falar Não, vai para o Barcelona Porque o Xavi, né? Que é o novo treinador É amigo dele Mas o Barcelona está quebrado Assim como não vai repatriar o Neymar Também não repatriaria o Messi Pela condição financeira A não ser que eu ache difícil O cara reduzir demais o salário, né, cara? O cara está acostumado Num padrão de vida, assim, absurdo E se diminuir muito o salário Acho que o cara não aguenta, cara Não sei, velho Coisa de louco E aí tem duas outras opções O Barcelona seria uma delas Mas não sei se o Messi vai para o Barcelona, né? Eu falo do Messi Que é muito curioso, né, cara? É uma coisa muito impactante Eu sempre falo de futebol brasileiro, cara Mas essa é uma coisa que chamou a atenção, né? Um clube se desfazer de jogadores, né? Estratosféricos aí no futebol mundial, né, cara? Tipo assim, dá uma... É a mesma coisa que você jogar uma... Sei lá, cara Você pega o cara lá no topo E dá uma rasteira enorme nele, né? Tanto no Messi quanto no Neymar, né, cara? Foi uma rasteira que deram, né, cara? Se chamou, todo mundo ficou assustado com isso, né, cara? Mas aí o Messi ainda pode ir para os Estados Unidos, né? O Inter de Miami é um time que está interessado na sua contratação Eu não sei como é que vai pagar, né, cara? Porque a MLS, a gente sabe que é baixo nível do futebol lá Todo mundo fala isso, né? Só que não sei na questão de grana, né? É dólar, né? Tem dinheiro Dinheiro vai ter, né? Mas não sei se como é que é o nível do salário dos caras de lá E o Messi tem um salário... Deve ter um salário estratosférico, né? Não sei aqui Mas imagino que sim, né, cara? Então, aí seria também outra possibilidade, né? Que é o Manchester City, né? Do Pep Guardiola Que tentou tirar o Messi do Barça Antes do Paris Saint-Germain Então, hoje, estaria mais fácil, né? Sei lá como é que o Paris Saint-Germain vai exigir na saída do Messi e tal Mas essas são as três possibilidades Que podem ser aí apresentadas aí no fanaticos.com, né, cara? Que é Somos Fanaticos Superfãs O site que traz essa notícia, né, cara? Então, Barcelona Tá quebrado MLS, talvez, é uma grande possibilidade Muitos jogadores vão finalizar sua carreira lá, né, cara? Que é um show lá dos Estados Unidos, praticamente, né? E aí o Manchester City Aí em alto nível, né? Não sei se o Messi tá em condições de Assumir esse futebol Imagino que sim, né? O cara ainda é novo Trinta e poucos anos e tal Então, vamos aguardar aí, né, velho? O que vai acontecer com esses dois, né? Neymar e Messi, velho Livre no mercado pra negociar Quer dizer, livre não, né? Eles estão no Manchester, no Paris Saint-Germain Mas estão à disposição pra ser negociado Não vão jogar mais Os caras que não vão mais utilizar os dois no futebol, né? Você imagina se esse cara ficar parado Até a Copa do Mundo, cara? Que coisa, né? É uma possibilidade, né? Porque não é que ninguém contrata É, não entra em acordo com nenhum clube Difícil Complicado Mas é isso, cara É uma coisa que É uma notícia pra mim, assim Cara, surpreendente Muito surpreendente Tanto o Neymar quanto o Messi, cara Coisa de loucos Paris Saint-Germain Que o Leonardo Que era o diretor de futebol Que montou aquele time do Paris Saint-Germain Foi demitido, né? E aí O novo O novo diretor lá É o cara que tá fazendo essa troca toda Com essa loucura toda O cara já chegou já Com essa missão, né? Seguinte Mandamos o cara embora E agora você vai assumir Mas a gente quer Renova com o Mbappé E faz o que tem que ser feito aí Pra acabar com esse negócio Sei lá, né? Eles querem um time campeão, né? Contrato e contrato E não ganha A Champions, né? Então é complicado, né, cara? E eu acho que é o grande Objetivo do Paris Saint-Germain É ganhar a Champions, né? E com os três jogadores Que tinha ali Mais um monte, né? Que é um elenco super rico, né? Não conseguiram, né? Vamos ver se agora Só com o Mbappé Ele liderando o time Consegue Esse título tão sonhado Pros caras Beleza? No mais tudo tranquilo? Tá assustado também? Vai que o Messi Vem pro Brasil também Jogar no Parmeira Outra, nós, hein? Até mais Tchau Tchau Tchau